A Minnie e o Mickey de Braços Dados chegaram para o show com vários outros personagens da Disney. Vem animados! Vem animados! No trenzinho, as crianças embarcaram num dia de muita diversão. Brincaram também todos os outros brinquedos, intercalando com várias apresentações. Puderam pintar o rosto. Mostra aqui, botinho, deixa eu ver. Elas vieram com alguém da família lá do residencial JK, bairro em que muitos vivem em situação financeira complicada. Mas aqui, o cenário é outro. Eu estou amando, está muito divertido, ela está muito apaixonada, está tudo muito lindo. Eu gostei da Elsa e do bolinho fofo. A ideia de reunir as crianças no Parque Mutirama foi de um grupo que a Isabela faz parte. Ela conta que os integrantes conseguiram sete ônibus para trazer a meninada para cá. Um evento assim, bem familiar, um evento que os pais vão poder brincar com seus filhos e voltar realmente a essa conexão. O Iago está empolgado, registrou cada minuto do passeio inesquecível. É muito bom mesmo aqui. Primeira vez que eu vim aqui, eu nunca vim aqui, só a primeira vez. Até o contato com a reportagem foi especial. Arthur, por exemplo, travava toda vez que ia falar em público e conseguiu dar entrevista. Tem muitos lugares para brincar e tem personagens que marcam a minha infância. Carlos Eduardo nem acreditava. O dia finalmente chegou. Estava muito ansioso. Quando eu fui dormir, eu coloquei o celular para despertar. Aí eu fiquei atormentando a cabeça do meu pai, perguntando as horas. Aí eu dormi, já acordei rapidão, me arrumei para mim vir. E já planeja voltar. É muito bom. Espero que esteja a segunda, né? E o pedido não só do Carlos, mas de várias outras famílias do Residencial JK vai ser atendido. É que o dia de encanto, previsto para acontecer uma única vez, vai precisar ser estendido. Agora, o grupo de amigos está em busca de parcerias para permitir que mais crianças tenham um dia de diversão e acesso à cultura. Está muito legal. Estou gostando muito. Tem muitos brinquedos radicais. Estou gostando.